Quando é no private chat, é só pra você, não é isso? É. Tá, beleza. Estamos online, estamos ao vivo. Boa noite a todos que já estão aqui na nossa live, que já estão acompanhando a gente. Como vocês sabem, hoje é o dia do biólogo, é esse dia tão especial que a gente ama pra caramba e que a gente está comemorando ao longo de toda essa semana, que tem diversos perfis comemorando das mais diversas formas possíveis e imagináveis. Afinal, a biologia é isso, né? É a diversidade. E hoje a gente está com um super convidado, que eu estou muito feliz de estar conversando, que é o Samuel, um botânico no apartamento. Samuel, seja muito, muito bem-vindo. O espaço é seu. A gente vai dar cinco minutinhos pro pessoal ir chegando. Ai, tá lindo. Deixei áudio aqui, então. A gente vai deixar cinco minutinhos pro pessoal ir chegando. Vai colocar uma música aqui escolhida pelo Samuel. Então, vamos acompanhando, se sentirem à vontade e a gente já começa, né? Obrigado, obrigado, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente começa, então. Deixa eu colocar aqui. E aí Just like the sea I'm chasing the wonder I unravel myself All in slow motion A gente vai fazer a gente vai ficar muito bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos. A gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer um de novo. Então, vamos lá. Amém. 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 E vamos começar esse dia maravilhoso, essa primeira, essa quarta jornada do biólogo, né? A transmissão de hoje. Eu estou extremamente feliz, como eu já disse, extremamente feliz com a presença do Samuel aqui. É uma pessoa que a gente super admira, um profissional que a gente super admira, que a gente tem certeza que vai trazer muita coisa legal pra gente nesse dia de hoje. Eu quero começar parabenizando a cada um, a cada biólogo que está aqui presente, que não está podendo também estar aqui presente. Cada biólogo que tem um papel essencial na manutenção da vida do nosso planeta, na preservação, que tem um papel essencial também na economia, na farmácia, na medicina e nas mais diversas áreas de atuação do biólogo, né? Se você pega a atuação do biólogo no CFBio, vê que a gente tem mais de 100 áreas de atuação aí, espalhadas nos mais diversos níveis da nossa sociedade, do nosso planeta. Então, a todos nós, um parabéns muito especial. Samuel, esse espaço, como eu já lhe disse, é completamente seu. Você pode fazer o que quiser aqui na nossa live. Eu confio muito em você e eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa massa pra gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bea! Muito obrigado pelo convite ao pessoal da Bio Educação Digital. Fiquei muito feliz de estar aqui, gente. Muito feliz com o convite que a Beatriz fez pra mim, lá no meu Instagram. E espero que a gente tenha um momento aqui de muito aprendizado, que vocês possam também fazer suas perguntas, estejam à vontade aí, tá bom? Parabéns a todos nós biólogos e biólogas. Parabéns a Beatriz também, que é bióloga, né? E que a gente consiga aqui aprender bastante e discutir muitas coisas interessantes pra gente poder utilizar no nosso dia-a-dia no cultivo das plantas. Bom, meu nome é Samuel Gonçalves. Eu sou biólogo, professor de biologia, mestre e doutor em botânica. Eu fiz a minha graduação, meu mestrado e doutorado na UFMG, aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. E me especializei em plantas, né? Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, literalmente estudando as plantas. Então, são mais ou menos uns, deixa eu ver, foram cinco anos de doutorado, mais dois anos de mestrado, no mínimo sete anos basicamente estudando plantas, né? A minha área de atuação é na anatomia vegetal. Eu estudei os tecidos, células, né? Órgãos vegetais. Mas eu também, obviamente, transito por todas as áreas do conhecimento relacionadas à botânica. Sou professor de biologia no CEFET-MG, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte também. Então, eu dou aula no Campus 1 e, às vezes, também no Campus 2, aqui em Belo Horizonte, tá? Muito obrigado, novamente, pelo convite. E vamos conversar algumas coisas. Sejam completamente à vontade aí no chat, tá? De vez em quando a Bea manda alguma pergunta, tá? A Bea pode mandar por áudio também. Fica à vontade aí, beleza? Bom, pessoas, fiz umas anotações, trouxe algumas plantinhas para vocês verem aqui também, tá? Para a gente falar como que eu posso, né, que é o tema da nossa live, como que a gente pode aplicar o conhecimento da ciência, aplicar as pesquisas científicas da biologia no cultivo de plantas. Então, será que tem jeito de pegar aquilo que os cientistas fazem e trazer para o nosso dia-a-dia? Trazer para o dia-a-dia das nossas plantas? E, sim, isso é possível. Inclusive, esse é um dos grandes... é uma das grandes pegadas do meu canal, né? O meu canal do YouTube, Um Botânico no Apartamento, e o meu Instagram, basicamente eu falo disso, como é que eu aplico a ciência no dia-a-dia das plantas. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar aqui, por exemplo. Vamos lá, então. Isso. Feliz Dia dos Biólogos para todo mundo, gente. Dá uma olhadinha nessa plantinha aqui, ó. Você, a princípio, falaria que ela é que tipo de planta, hein? Escrevam para mim aí, pessoas, no chat. Que tipo de planta é esta? Que tem esses espinhos, né? Essas projeções aqui. O que vocês falariam que isso é? Vamos ver se alguém já escreve aí para nós, será? Vamos lá. Ou então, pode ser você também, Bea. Fica à vontade aí, viu, Beatriz? Se quiser escrever também, se quiser falar, pode participar junto com a gente. A princípio, todo mundo... Eu diria que é um cacto. Pois é. A maioria das pessoas também pensaria que isso aqui é um cacto? Ah, Adriana. Aí não fale, né, Adriana? A Adriana não só falou que tipo de planta é, é como deu o nome da espécie, né? A Adriana não fale. Aí já fez spoiler demais. Então, essa planta é uma suculenta, tudo bem. Mas muita gente pensaria que isso é um cacto, né? Por que que isso não é um cacto? Porque não faz parte da família Cactaceae. Tá? Parece mesmo um cacto, mas não é um cacto. Mas, Samuel, por quê? E daí? O que que isso interfere no meu dia a dia? Bom, o problema dessa planta é esse daqui, ó. Vamos ver se o foco vai ajudar. Quando a gente mexe, eu vou tirar um espinho. Viram o que que aconteceu? Todo mundo conseguiu enxergar uma manchinha branca? Estão vendo aí? Deu pra ver, Bea? Deu, deu pra ver. Esse branquinho é látex. Esse branquinho é leite de planta, né? Vamos falar popularmente. Seria leite de planta. O problema é que esse látex é extremamente tóxico, extremamente corrosivo e ele pode queimar a sua pele, ele pode fazer você ficar cego. O que que aconteceu? Uma pessoa estava com uma eufórbia dessa na sua casa, não essa espécie, né? Mas outra, a eufórbia ingens, que é uma planta gigantesca vendida em quase toda a floricultura como sendo o cacto mandacarum. O que que essa pessoa fez? Uma moça, uma senhora comprou esse cacto, tinha ele lá... Tá vendo? Até falei errado, né? Comprou essa eufórbia, tinha ela dentro do apartamento dela ou da casa dela e decidiu podar. Pegou uma faca e começou a cortar a planta. Espirrou látex pra tudo quanto é lado, espirrou látex no olho dela e ela quase ficou cega. Então você pensa, ah, mas pra que que eu preciso saber que isso aqui não é um cacto? Pra que esse tipo de incidente não aconteça com você. Então como é que a gente define, né? A gente define as famílias de plantas por vários critérios. Um deles é a estrutura vegetativa, que é o que vocês estão vendo aqui dessa planta, né? O caule, os espinhos, né? Que são essas estruturas aqui. E a raiz, obviamente, tá embaixo aqui no substrato. Mas o principal pra família das plantas angiospermas, que são aquelas que têm flores, é a estrutura floral. E a flor de uma eufórbiaceae, que é essa família, né? A qual essa eufóbia pertence, é completamente diferente das flores das plantas da família Cactaceae. E aí eu trago aqui um cacto pra vocês verem também. Esse cacto é o astrofitum... Esqueci qual o epíteto específico dele agora. É... Ornatum. Astrofitum ornatum. Esse cacto, olha só. Se eu mexo aqui no espinho dele e forço, eu não vou machucar meu cacto, né? Mas acho que vocês acreditam em mim que não vai soltar leite. Cacto não tem látex. No máximo ele tem uma babinha, uma mucilagem, que é o que acontece, por exemplo, no quiabo. Calma, quiabo não é cacto, tá? Então deixa eu dar um exemplo de uma que baba é cacto e é comestível. Aliás, eu não vou dar o exemplo não, vou perguntar. Alguém sabe qual é um cacto comestível que tem folha e que é extremamente rico em nutrientes? Será que alguém saberia me dizer que cacto é esse? Vamos ver lá no chat se alguém tá respondendo. Alguém? Pode tentar também, viu, Bea? Beatriz pode tentar chutar. Ah, a Leisa já respondeu. O Orapro nobis, literalmente. Orapro nobis é um cacto. É um cacto. Eu não sabia disso. Exatamente. Uma dúvida minha. Esse aí chega a ser o coroa de rei, não? Coroa de frade, não? Não, esse não é o coroa de frade, não. Essa aqui é outra espécie, ela não é brasileira. Coroa de frade é uma espécie brasileira. Eu tenho, mas o meu tá um tanto tão grande. É. Pra câmera aqui. O meu tá com uns quilos. É, são cactos que ficam gigantescos, né? Mas então, o Orapro nobis é um cacto comestível. As folhas super ricas em ferro. Aí você, de novo, pode pensar. Mas tá, pra quê? Por que eu preciso saber disso? Porque olha que legal. Você saber que é um cacto comestível, que todo fruto de cacto é comestível, você se livra de um monte de problema. Se você reconhece que uma planta da família dos cactos, você não vai ter problema ao comer um frutinho de uma dessas plantas. Elas são extremamente nutritivas. Tem uma super comercializada, que talvez vocês não saibam, mas vão saber agora, que é a pitaia. A pitaia é fruto de um cacto, né? Quer dizer, a pitaia é um cacto e o fruto dela é comestível. Assim como o figo da Índia também o é, tá? Então, essas informações botânicas aplicadas no cultivo nos ajudam a evitar acidentes como aconteceu com essa pessoa que quase fosse cega quando podou a sua eufórbia, achando que é cacto. Porque, gente, é muito semelhante mesmo, né? Isso, nas aulas de evolução, não é o nosso foco aqui? Se chama convergência adaptativa, né? As mesmas pressões seletivas esses organismos passaram, só que as eufórbias são organismos lá da África e os cactos vivem principalmente nas Américas, né? Tem uma espécie que supõe-se que pode ser da África também, mas há dúvidas ainda. A princípio, os cactos são das Américas, tá? Muito bem. Pitaia também. O pessoal tá falando ali no chat mesmo. Muito bem, pessoas. Vamos continuar. Essa informação, usar o conhecimento científico, fica muito prático nessa hora, né? Quando a gente cultiva plantas no nosso dia a dia mesmo. Uma outra coisa muito curiosa tem a ver com o metabolismo, já que estou falando de suculentas, né? E as eufórbia e os cactos são suculentas. Então essas plantas armazenam água em seus interiores. E elas têm um metabolismo especial. Elas têm um que a gente chama na biologia, na botânica, de metabolismo CAM. Vem do inglês e traduzindo para o português, esse seria metabolismo ácido das Crassuláceas. Crassulácea é a família de plantas a qual pertence essa coisa fofa e maravilhosa aqui, que é essa Echeveria raindrops. Então essa suculenta é da família Crassulácea. E essas plantas em geral, e aí os cactos entram nisso também, as eufórbia também entram nesse metabolismo, essas plantas, por terem esse metabolismo diferente, têm um processo diferente na hora de absorver a água do solo. Tá? E daí, Samuel, eu não estou entendendo o que eu vou usar isso no meu dia a dia. Olha que genial! Todo mundo ouve falar, por exemplo, que uma folhagem que você tem na sua casa, como essa lindíssima aqui, que é a Alocase cúpria, você deve regar essa planta no período da manhã, né? Quando o sol tá fraquinho, e aí ela passa o dia toda úmida, e isso é adequado para a maioria das folhagens. Samambaias, chifres de veado, né? Em geral, essas folhagens você deve regar no período da manhã. Agora, os cactos e as suculentas, como tem esse metabolismo CAM, elas são diferentes. Existe uma estrutura nas folhas e nos caules dessas plantas chamadas estômatos. Aliás, a maioria das plantas, as angiospermas, pelo menos, e giminospermas, possuem essa estrutura chamada estômato. Aliás, não, minto. Somente alguns grupos de briófita não têm estômato, tá? Mas essa estrutura faz o quê? Ela faz troca gasosa. E essa estrutura precisa estar aberta para que a água entre na raiz, suba por um tecido chamado chilema, e evapore lá na folha ou então nos caules, no caso dos cactos, né? Que a maioria deles não tem folha. A evaporação, essa transpiração acontece pelos caules. Tá, Samuel, eu ainda não entendi, mas eu chego lá. Se esses estômatos, perdão, se essas plantas estão no sol rachando no meio-dia, como essa euforbia enócula, por exemplo, é uma planta de sol pleno, ela tá lá no solzão, se ela abrisse essa estrutura ao meio-dia, ela ia perder um monte de água por transpiração e não conseguiria absorver a água do substrato. Ou seja, como a gente aplica o conhecimento desse metabolismo can no dia-a-dia? Suculentas e cactos, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto, ou seja, suculentas como um todo precisam ser regadas no final da tarde. Quando o sol já foi embora, a temperatura baixou, essas estruturas chamadas estômatos se abrem e a planta consegue absorver água por sua raiz, fazendo o processo de absorção de água, distribuindo essa água para toda a planta, armazenando o máximo de água ao longo do seu desenvolvimento. Ou seja, aplicar essa informação do conhecimento científico, do metabolismo específico das suculentas no cultivo, ajuda você a desenvolver sua suculenta muito mais. Ou seja, não vai regar a suculenta no início da manhã, o ideal é no final da tarde para ela passar a noite absorvendo essa água ao longo de todo esse tempo. Ok? Muito bem. Se tiver pergunta, vai me falando aí, tá, Bea? Por favor. Eu queria dizer que eu estou regando minhas suculentas bem, ainda bem. Acabei de perceber isso. E eu queria mostrar esse comentário da senhora. Muito bom. Ei, mãe, ei, pai. Beijo, benção. Ô, gente. Coisa boa, né? Estão aqui. E o João Miguel perguntou, molho às seis da manhã. Tem problema? Tem problema? Então, vamos lá. Eu já até fiz um vídeo sobre isso que é bem interessante. Que é, se eu... Olha, já falei o final. Se eu regar a minha suculenta ao meio-dia, ou se eu regar as minhas plantas... Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Eu não posso jogar água nas plantas não só do meio-dia, que vai queimar as folhas. Vai cozinhar as raízes. Já ouviram isso, não já? Será que isso procede? Será que isso é verdade? Ou seja, mudando para a pergunta do João Miguel. Regar a suculenta às seis da manhã. Se ela passar um tempinho com água, pode queimar as folhas? E aí? O que vocês acham? Vamos ver o que o povo responde aí, gente. Vamos ver. Ah, obrigado, João. Eu adoro rir, gente. Rir é o melhor remédio, né? Ser feliz é muito importante. E aí? Regava pela manhã. Vamos saber. Isso. Pois é, a Jane já citou ali que não tem problema. Gente, vamos lá. Imagina, as plantas têm água no seu interior, né? Todos os organismos vivos têm água dentro dos seus corpos. Na hora que essa planta está no sol rachando, se você joga água sobre ela, você está jogando água fervente? Não. Água fria. O que a água fria faz sobre a temperatura de um corpo? Diminui a temperatura de um corpo. É claro que as pessoas lembram nessa hora, pensam numa chapa quente, por exemplo, ou de uma churrasqueira, ou um fogão, alguma coisa, você joga água. Ali é um negócio que está em altíssima temperatura, e aí você joga água, realmente essa água evapora e ferve, né? Ela vai cozinhar alguma coisa que estiver ali. Numa planta, se você joga água em cima dela, ela está no meio-dia, ela vai diminuir a temperatura. Mas então, por que que a sua avó, por que que a sua tia, sua mãe, sempre falou para você não fazer isso, não regar a planta com sol a pino, né? Com sol forte do meio-dia. Porque a água vai evaporar demais do solo. Vai gastar água demais, vai ser perda de dinheiro. É só uma questão econômica, não é uma questão biológica, tá? Então, não tem problema, as plantas não vão cozinhar as raízes, queimar as folhas, se você regá-las ao meio-dia. É só um gasto a mais de água. Prefiram realmente o horário do início da manhã ou do final da tarde? Respondendo ao João Miguel. João, regar no início da manhã é melhor do que ao meio-dia no sentido de economia de água e de as plantas conseguirem, sim, absorver. Mas caso você consiga, realmente o ideal é no final da tarde. Não é que suas plantas não vão desenvolver regando às 6 horas da manhã, mas elas vão desenvolver um pouco a mais se você regar no finalzinho da tarde, tá bom? Era tudo uma mentira, Carol. Desculpa, mas era. Gente, isso é muito interessante quando a gente fala de conhecimento científico, né? Eu até falei a palavra mentira e a gente tá brincando aqui, né? Mas é porque o conhecimento popular não tá totalmente errado. Aliás, a biologia se baseia muito no conhecimento popular. Tem muita coisa, tem muita pesquisa que os cientistas vão atrás daquilo que foi falado por alguém, daquilo que uma comunidade sempre usava. Plantas medicinais seguem esse preceito. Não é de repente alguém cisma e fala assim, ah, será que essa planta aqui é medicinal? Não. Eles vão em pessoas, eles vão nas comunidades, eles vão em tribos indígenas e pesquisam. Isso é chamado de etnobotânica ou etnobiologia. É você verificar no conhecimento popular algo que possa ser utilizado para uma pesquisa científica. E é aí que tá o legal, gente. Um conhecimento não neutraliza o outro. Não quer dizer que o conhecimento científico é superior ao conhecimento popular. Mas um pode contrapor o outro e eles têm que ser conciliados. Eles têm que trabalhar juntos na busca da verdade. Aí agora a gente chega num ponto. A verdade depende de uma metodologia científica para acontecer. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Suponhamos que eu queira testar se essa planta que eu já mostrei e essa planta que eu já mostrei, ou seja, um cacto, perdão, uma eufórbia e um cacto, se elas são plantas que resistem à meia sombra, por exemplo, a não ficarem no sol pleno. O que que eu posso fazer? O que que uma pessoa popularmente faria? Vou colocar as duas na sombra. Se uma morrer, é porque não sobrevive. Será que essa informação procede do ponto de vista científico? Ou seja, será que somente pegando uma planta eufórbia e um cacto, deixar os dois no mesmo ambiente, só essas duas plantas, eu consigo provar alguma coisa do ponto de vista científico? Não consigo. Sabe por quê? Porque aqui a gente pode ter um negócio que é chamado de anedota científica. O que que é uma anedota? é quando você tem uma... Você fez um teste qualquer, tipo, larguei meu cacto dentro do armário, ele continuou vivo durante três meses. Será que eu posso, então, inferir que cactos sobrevivem dentro de armário por causa disso? Ou quer dizer que aquele cacto, por acaso... Pega um pouquinho mais de água pra mim, filho. Tô pedindo um coach aqui pra pegar mais água pra mim. Um dos meus filhos. Será que essa informação do cacto no armário garante que cactos sobrevivem em armários? Não é bem assim. Então, é por isso que eu preciso explicar uma coisa pra vocês. E isso é extremamente importante quando a gente fala de ciência, que é a metodologia científica. Ela daria só um vídeo pra gente falar de metodologia científica. E eu vou tentar resumi-la de alguma forma aqui pra vocês. Caso fique alguma dúvida, vocês podem falar também que eu tento sanar essa dúvida, tá? Mas a base de uma metodologia científica, primeiro, é a repetição. Aliás, não tem primeiro, segundo, né? Mas uma coisa importante é a repetição. Ou seja, eu tenho que ter um N amostral. Tem que ter uma quantidade de coisas. E isso, anedota científica, é um grande risco. Pode passar a informação errada pra frente. Muito bem, Stephanie. Exatamente isso. Então, quando tem um experimento científico, você tem um número mínimo de repetições. Então, eu não posso pegar um cacto e fazer um teste com ele. Eu tenho que pegar no mínimo 5 ou 30. Por exemplo, a gente tá nesse período de pandemia, né? Pra vocês terem uma ideia, pra ter um experimento que prove que uma vacina funciona. E é por isso... Não é o tema... Vou só fugir, só pra vocês entenderem um pouquinho, né? Pra que a gente tenha uma vacina que funcione contra o coronavírus, o teste não é em 2, 3, 20 mil pessoas. É em nível de dezenas de milhares de pessoas. Pra você afirmar que aquela vacina funcionou. Então, pra uma planta, você tem que pegar 10 plantas, 20 plantas, 30 plantas, e submetê-las às mesmas condições de cultivo. E outras 20 plantas, 10, e aí vai depender de cada exemplo, fazer também... Ah, tá. Eu já vou falar isso aí do artigo, tá, Leísa? É Leísa que fala, né? Já vou falar disso só um segundinho, tá? Esqueci de comentar esse detalhe aí. Mas vamos lá. Você pega, então, 20 plantas e cultiva de um jeito. 20 plantas e cultiva do mesmo jeito e muda uma coisa. Você tem uma mudança. Se você tiver muitas variáveis naquele cultivo, como é que você vai ter certeza que foi a luz, que foi a temperatura, que foi o sol que queimou, que foi uma praguinha do solo, que foi o tipo de substrato diferente, que é o vaso diferente. Se tudo é diferente, como é que você consegue afirmar que aquela planta sobrevive daquele jeito se você tem um monte de variáveis? Então, você tem que restringir as variáveis, deixando no máximo uma, isso é o adequado para experimentos científicos, uma variável. E o mais importante, esse grupo de plantas que eu comentei que não tem a variável, né? É o grupo controle. Sem o grupo controle, não existe experimento científico. Então, por exemplo, eu poderia testar aqui, se eu tivesse 30 cactos desse, 30 eufóbia dessa, ainda assim não dá para fazer a comparação desses dois, porque são 30 de um tipo, 30 do outro. Eu teria que ter 10 cactos, por exemplo, dessa espécie, do mesmo tamanho, da mesma idade, no mesmo vaso, com o mesmo substrato, a mesma quantidade de rega, a mesma quantidade de sol. E aí, eu vou testar, por exemplo, a aplicação de água oxigenada para ver se esse cacto vai ficar melhor do que o outro grupo, que tem tudo igual, mas não recebe água oxigenada, e sim água comum, água destilada, no seu tratamento, no seu cultivo. Aí, a gente tem uma metodologia científica, o controle. Esse nome, gente, é fantástico, ele tem que acontecer, porque senão não funciona. Então, não adianta você fazer um experimento, igual eu já vi em alguns vídeos do YouTube, uma pessoa pega duas plantas da mesma espécie, mais ou menos iguais, uma, ela coloca terra com areia, a outra, ela coloca terra sem areia. A que tem terra com areia, cresce mais. Ela fala, olha que bom, a areia faz crescer. Não pode. Essa informação está muito vaga. São duas plantas só. O N amostral é muito pequeno, então tem que aumentar isso daí. Mais ou menos deu para entender, gente? Essa questão da metodologia. Não é só isso, tá? Depois você tem que publicar resultado, tem que apresentar os resultados em congressos, em eventos científicos, para que os seus pares julguem aqueles resultados. O que são os pares? Biólogos, outros cientistas. Tem que analisar aquilo para ver, opa, tem um furo nesse seu experimento. Você usou uma planta aqui, que não é adequada para esse experimento. Troca o experimento. Então, isso tudo e mais um monte de coisa é o que define a ciência, essa metodologia científica, esse controle. O N amostral, apresentar os resultados, mudar a hipótese, caso a sua hipótese não funcione, né? Tem um monte de coisa mesmo. Bom, eu vou voltar aqui e, Béa, se tiver mais coisa, você me avisa. A Leísa, obrigado. A Béa já colocou ali. Existe um artigo científico. Optics... Então, vamos lá. A ótica dos raios solares nas gotas de água, nas folhas, condições sobre as quais a queimadura solar é possível. Depois dá uma lida nesse experimento, peguem esse título aí e colocam lá. Está disponível na internet, um PDF dele, tá? Eu já li esse artigo, inclusive. E é o único artigo que prova que uma, uma, uma espécie de planta que tem pelinhos na folha de um jeito bem específico, quando a gota de água incide exatamente ali, perdão, quando a gota de água está bem redondinha, uma esfera perfeitíssima em cima da folha e o sol do meio-dia, claro que aí nesse caso foi iluminação artificial, acho que é iluminação artificial. Não, não foi. Falou sunlight, né? A luz do sol. A luz do sol é exatamente naquele ângulo, sob as folhas colocadas em cima de uma superfície completamente plana, a bolinha de água aqui em cima, o sol incidindo, conseguiu queimar, dar algumas bolinhas ali em cima da folha. Isso é uma condição experimental. Foi um experimento científico que provou que, olha lá, as condições sob as quais a queimadura solar é possível. então tem que ser uma superfície completamente plana, sem ventilação, não tinha vento ali, a bolha tinha que estar assim, uma esfera completamente perfeita, o raio solar exatamente naquele ângulo queimou a folha. Concordam comigo que conseguir uma condição dessa em cima das folhas dessa suculenta é impossível? Primeiro, ela não tem pelo. Segundo, o ângulo das folhas não vai ser o ângulo que vai formar exatamente 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus. Ou seja, é tão específico para gerar a queimadura que a gente pode sim generalizar que as folhas das plantas não se queimam por causa da radiação solar incidindo sobre gotas de água, de chuva ou de uma rega que você tenha feito. Entendido, Leisa? Consegui te explicar aí direitinho? Vamos lá. Mas a gota de água... Vai lá. Foi bom que você já respondeu também a Jo que falou mas a gota de água não evaporaria antes de causar queimadura? E será que a gota sobre a folha no formato não esférico seria capaz de concentrar a luz solar? Então, o vento evapora a folha. Nesse experimento foi tudo muito controlado. É exatamente o que eu disse. Controle, né? Você tem que ter... Controle não, perdão. O jeito de fazer o experimento você tem que controlar todas as variáveis. Não podia ter variável vento. Se não tem vento evapora muito pouco essa folha. Por isso que o raio conseguiu queimar. Na natureza, gente, venta toda hora, né? Então, é muito improvável que esse que queime as folhas realmente a gente pode sim generalizar que não vai queimar, ok? Não queima. Não queima. O João Miguel também perguntou. Não queima, tá, João? Nenhuma dessas suculentas, nenhuma suculenta vai queimar. As que tem pelos, por exemplo, os calanque, o calanque tomentosa, ele tem muito pelinho. É o chamado de orelha de gato ou orelha de panda. É uma planta muito fofinha. Mas, realmente, é tanto pelo que não dá... A luz não consegue atravessar a camada de pelos e chegar a ter a camada da epiderme gerando queimadura. Então, não vai acontecer isso mesmo, não. Tá bom? Muito bem. Vou aproveitar aqui... Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta já, gente? Gente, quanto tempo nós estamos... Nossa, 35 minutos já? Senhor Jesus. Pode me perguntar. Então, vamos lá. Gosta de tirar a água por causa dos fungos. Ah, sim, Lucas Agripino. Tirar a água da região central das suculentas é realmente importante, tá? Porque quando essa água se acumula e fica durante muito tempo nesse miolinho aqui, né? Sobre o meristema apical da suculenta, o excesso de umidade pode proliferar fungos. Então, é legal tirar, sim. Não por queimadura, mas pela incidência de... Pela proliferação de fungos, tá? Queimadura, não. Tem nada a ver mesmo. Beleza? Muito bem. Eu fiz umas anotações para eu não me perder totalmente. Então, vamos lá. Uma coisa curiosa. Muita gente fala assim, mas para que eu tenho que saber, Samuel? Que a batata é um caule. Que a parte comestível da batata é um caule. Que a parte comestível da batata doce é uma raiz. Que a parte comestível da cana-de-açúcar é um caule. Que a cebola, tudo que a gente come dela é folha. Né? Apesar de que vocês achavam que aquilo era caule, tudo que você come da cebola é folha. Tudo que você come do alho é folha. Então, para que que eu tenho que saber o nome desses órgãos? Bom, porque às vezes eu viro para a pessoa e falo assim, ela me manda uma foto de uma planta desplantada e pergunta, Samuel, como eu planto? Eu falo, enterre o caule. Né? Para mim, biólogo, botânico, penso, caule? Todo mundo sabe que é um caule. Aí olha o que uma pessoa fez uma vez. Ela pegou uma planta dessa, uma alocásia amazônica, perdão, uma alocásia cúpria, e enterrou a planta até aqui. A pessoa enterrou a planta até aqui. Só isso ficou para fora da terra. O resto tudo ficou embaixo da terra. Porque para essa pessoa, por algum motivo, isso aqui chama caule para ela. Isso é o caule da folha, né? Mas isso daqui não é caule. Isso aqui chama peciolo. É o cabinho da folha. É o peciolo. Aí você fala, ai que chatice esses nomes. Bom, gente, se eu falo para você, mantenha os peciulos fora da terra, e você sabe o que é um peciulo, você vai entender isso. E isso, aproveitando que eu estou falando esse nome, né? Tem muita gente que tem resistência aos nomes. Na biologia, o povo fala, ai, detesto biologia, porque tem muito nome. Gente, o nome é só um detalhe. E o nome tem algumas funções. Realmente, alguns nomes são essenciais. Se você não souber o que é um caule de uma planta, você pode enterrar a folha toda e a planta vai apodrecer. Já pensou uma planta raríssima dela, dessa daqui? Super desejada. Opa, fugiu o foco. Volta, foco. Olha o Gal Blogueirinha. Não sei se vai estar focando. Então, se você já pensou se apodreceu uma planta rara dessa, que o Burley Marx ficou doidinho, não conseguiu nem dormir vendo essa planta super prateada. Então, é importante, sim, saber algumas terminologias botânicas. É importante, gente. Não menosprezem o conhecimento científico. Não sai falando ai, ai, não quero saber que isso chama pecil. Tudo bem. Chama de cabinho de folha. Mas você tem que saber que isso não é um caule. E quando o Samuel for te dar uma dica, fala assim, enterra o caule. Eu estou falando dessa base aqui, ó. Dessa região até essa região. Você pode enterrar até aqui, que essa planta fica bem. A minha já cresceu o caule bastante, né? Já está em pleno desenvolvimento. E eu não preciso enterrar o caule dela também. Ela está bem do jeito que está ali. Tá bom? Tem mais perguntas aí? Eu vi que apareceu uma, Bea. Me ajuda aí. Vamos lá. Obrigada, Adriana. Pensando pelo lado evolutivo, o planeta já teve várias fases. E em algumas das plantas, já passaram por várias variações de temperaturas. Então, elas não poderiam nem ser tão sensíveis em relação à questão natural. A seleção natural. Muito bem. Isso é interessante da gente pensar. E aí, eu vou para outro exemplo. Eu vou para um exemplo de uma suculenta, que é de sombra. Essa suculenta é muito escura. Estão vendo? Até está ficando meio preto aqui na imagem, né? O miolinho dela dá para vocês verem que é um pouquinho mais esverdeado, né? Mas é um verde escurão, escurão mesmo. Essa suculenta é bem escura. E a folha dela é super dura. Se você não soubesse que eu sou um botânico, poderia falar, ah, planta de plástico, né? Gente, se tem uma coisa que não entra na minha casa, é planta de plástico, pelo amor de Deus, né? Então, essa suculenta, como que eu sei que ela é uma suculenta de sombra? De onde veio essa informação? Do conhecimento científico. E sabe o que é o mais legal? Quanto mais escura é uma folha, como nesse caso, ou um caule de uma planta, maior a quantidade de um tipo de pigmento chamado clorofila B. Existem dois tipos principais de clorofilas, mas tem outras também. Mas a clorofila A e a clorofila B. Plantas que têm muita clorofila A têm a tonalidade das folhas e dos caules um pouco mais verde-claras. Plantas que têm mais clorofila B têm folhas mais verdes escuras ou caules mais verdes escuras, tá? E daí, Samuel, como é que eu uso isso no meu dia-a-dia? Gente, a clorofila B consegue capturar mais comprimentos de onda, consegue absorver mais luz e fazer mais fotossíntese quando a planta recebe menos luz. Ou seja, essas plantas são adaptadas a ambientes onde não tem tanto sol. Elas conseguem pegar claridade, olha que genial, só claridade, e fazer fotossíntese com ela. Em contrapartida, uma suculenta mega colorida como essa daqui, vou pôr a mãozinha de novo de blogueira aqui, ó. Uma suculenta mega colorida como essa... Ixi, o Foco não tá legal, né? Vamos tentar. Vai, Foco, me ajuda. Eu vou pôr perto da minha cara. Aí... Uma suculenta super rosada como essa precisa de sol. Ela é uma suculenta de sol pleno. Se você coloca uma suculenta dessa no seu banheiro, acabou pra ela. Aí tem umas pessoas tipo... Ai, meu Deus. Tem umas pessoas que eu conheço e falam assim, nossa, como minha suculenta tá linda, como ela cresceu. Só que ela cresceu esticando o caule. Isso se chama na botânica estiolamento. Quer dizer que a planta tá desesperada, pedindo sol, por favor. E aí ela separa as folhas todas. Eu não tenho nenhuma pra mostrar, graças a Deus, né? As minhas suculentas não ficam estioladas. Mas elas separam as folhas, elas ficam esbranquiçadas, elas ficam pálidas. É um negócio muito esquisito. Dá dó. E a pessoa jurando que a planta dela tá crescendo e tá linda. Fala, Bea. Já vou fazer uma consultoria da minha suculenta, então. Vamos lá. Olha, eu já comprei ela assim. Ai, meu Deus. É isso aí, Bea. Olha o exemplo aí, pessoas. Isso é uma suculenta completamente estiolada. Tem parte que tá sem folha e tudo, né? Observem, pessoas, a diferença da planta da Bea pra essa daqui. O que vocês podem observar? A distância entre as folhas, vocês não conseguem ver o caule aqui na minha, tão vendo? Só embaixo, porque ela é velha, tá? Esse embaixo, grande, não é porque estiolou. É porque ela cresceu tanto e eu não cortei. Eu gosto dela formando a arvorezinha. Agora, olha da Bea, como que as folhas estão totalmente separadas uma da outra. Significa que essa planta tá assim. Sol, por favor. Eu quero sol. Agora então, Bea, o que você vai fazer amanhã? Você vai socar... Vamos trocar de jarro, né? pra comer essa conversa, porque tá muito músculo. Ah, não. Aí você vai colocar no sol. Não vai. Não faça isso. Tá? Então, vamos lá, gente. Mais conhecimento científico pra vocês. Quando a suculenta está estiolada, a epiderme dela tá sem nenhuma proteção. Essa coisa vermelha, rosada, lilás, azulada em plantas, tem nome. Isso é um pigmento chamado antocianina. E eu tenho uma planta belíssima pra exemplificar a antocianina pra vocês. Essa é uma begônia maculata cultivar white. Essa planta, olha o verso da folha dela, pessoas. Gente, olha a cor dessa folha. O verso dela tem tanta antocianina que ela fica bordô. Ela fica mega master avermelhada. Então, quanto mais antocianinas uma planta tem, maior a proteção dela contra os raios solares, porque as antocianinas protegem contra a radiação ultravioleta do sol e acaba fazendo a planta ficar super, hiper, master colorida. Olha só a minha suculenta predileta que tem tanta antocianina que fica preta. Tem até uma folhinha seca aqui, que eu já vou tirar. Gente, olha a cor dessa suculenta. É a minha suculenta predileta. É o Eonium arboreum atropurpureum. Tem tanta antocianina que ela tá até preta. Claro que quando eu vejo mais pertinho dá pra ver que é meio arrocheado, né? Mas o que que isso interessa? Interessa, Bea, pra sua planta aí que ela tá sem antocianina nenhuma. Ela tá só com clorofila. Então, se você colocar ela no sol, ela vai tostar. Ela vai queimar. Então, é necessário fazer um processo de adaptação fisiológica. Aqui não é adaptação da evolução. É uma adaptação a um processo que acontece momentaneamente nas plantas. Então, você vai aumentando gradativamente a quantidade de sol pra essa planta. No primeiro, primeira semana, e é semanal, tá? Aí vai uma dica pra todo mundo, tá, gente? Eu tenho um vídeo no meu canal só sobre isso, mas eu faço spoiler pra vocês aqui, tá bom? Como que você faz isso? Primeira semana, você vai colocar essa planta pra tomar sol até as nove e meia da manhã só. Que é um sol mais fraquinho, né? Você mora aonde mesmo? É... Nordeste. Onde que é? Eu moro em Olinda, Fernanda. Olinda! Tem 50 sols pra cada pessoa aqui. Então, no seu caso, eu ia recomendar um pouco menos. Coloca até oito e meia ou nove só, por enquanto. Apesar de que, mesmo vocês não tendo inverno aí, né? Acaba que o sol é muito forte. Nesse momento, tá bem nublado ultimamente, né? Isso. Então, na primeira semana, um sol fraquinho. Segunda semana, você aumenta uma hora de sol da manhã dessa planta. Então, se ela tomava sol até as oito e meia, vai agora até as nove e meia. Terceira semana, sol até as dez e meia. Quarta semana, sol até as onze e meia. Aí, depois disso, ela pode ficar tostando no sol. Aí, a maioria das suculentas de sol pleno dão conta dessa condição a posteriori, ok? Mas, pelo amor de Deus, não coloque ela no sol direto que ela vai tostar. Pode deixar, pode deixar. Engraçado, eu comprei ela assim já, achando que era um outro tipo de, sei lá, outra espécie, né? Não. Ela é... Deixa eu ver mais de... Ah, tá. Ela é um Graptocedum bronze. Era pra ela estar, Bea, rosada, pra você ter ideia. Poxa, plantinha. É. De tanta falta de sol que ela tá, ela tá verde pálida. Ela tá mais de fundo do quarto, tá toda certa. Pois é. Essa planta não pode ficar dentro de casa definitivamente, tá? Olha, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, vamos lá. A Brigadeira e Quixeria Brasil perguntou, Samuel, como é o caso da Black Prince? Ou é... Não é o caso da Black Prince? Ou é? Ela é escura ou colorida? Colorida, você quer dizer, no sentido artificial? Brigadeira e Quixeria. Hum, que delícia, de vontade de comer brigadeiro. E uma quiche de alho poró. Hum, que delícia. Eu que sou vegetariano. Hum, bom demais. Mas então, deixa eu tentar responder, independentemente se você continuar. Tenta responder pra nós aí, tá? Pessoa da Brigadeiria fazendo vontade na gente. É... A Black Prince é uma suculenta que, quanto mais sol ela recebe, é uma equeveria. Da... Ela... Olha que doideira. Ela é um cruzamento da equeveria afines com a equeveria chaviana. São duas plantas muito conhecidas, dentre os colecionadores de suculentas. Fizeram um cruzamento intencional dela e gerou essa planta. A Black Prince é uma planta que dá conta tanto de uma meia sombra, tanto do sol pleno. No sol pleno, você tem que regar um pouco a mais. Ela desidrata muito fácil, tá? E tem que fazer a adaptação do mesmo jeito. Na meia sombra, ela fica um pouco mais esverdeada, mas também fica bem... Reduza um pouco das regas pra ela não apodrecer, tá? Entendido? Acho que é isso. Perfeito. A Carolzinha, que é irmã da Lela... Inclusive... Se vocês estão precisando de design, minha gente, eu sou garota propaganda dessa mulher. É, sério. Ó, a Carol perguntou... Uma vez eu li também que, além de esticadas, quando as raízes das suculentas começam a crescer pra fora, é falta de água. É verdade? Depende muito da planta, tá? Esse meu eônio é um exemplo... Vocês não vão ver tanto, não, mas vamos lá. A mão de blogueirinha deve ajudar um pouco aqui. Deixa eu tentar... Tem um fiapo de raiz aqui, ó. Tão vendo? Um fiapo. Né? É uma planta que é... Ela é velha. Essa planta tá comigo... Deixa eu lembrar aqui. Há mais de seis anos já, tá? Então, esse caule dela é normal. É uma planta que forma realmente essas arboretas mesmo. O zeônio, como são plantas nativas das Ilhas Canárias, vivem em rochedos. Então, essas raízes funcionam como escora. Na botânica, esse é o nome mesmo. Raízes escora. Muitas plantas têm isso. Figueiras gigantescas têm essa raiz escora, né? Então, literalmente, essas raízes acabam encontrando o solo, se fixando e engrossando, gerando uma sustentação. Agora, se deu raiz... Eu vou aproveitar aqui também. Deu um monte de raiz aqui em cima, por exemplo, e aqui embaixo o caule tá fininho, provavelmente esse caule embaixo apodreceu. Então, vocês têm que olhar a saúde como um todo da planta. Formar raízes no caule não é obrigatoriamente um problema pra essa planta. Pode indicar, simplesmente, que ela tá tentando se sustentar. Não quer dizer, então, tá, Carol? Essa questão de que é falta de água ou excesso de água pode ser um desenvolvimento normal da planta mesmo, tá? Eu, inclusive, lembrei que... Olha que essa planta tá trazendo muitos ensinamentos pra ela. Aqui, ó... Ai, meu Deus, não sei se vai dar pra mostrar. Aqui, ela veio com uma folhinha, né? Tava com uma folhinha. Essa aí é a outra, porque a outra dele presente ontem. É... A folha começou a criar raiz. Sim. E aí, eu tirei e coloquei ela pra germinar, né? De fato. E ter várias outras, né? Porque eu também não sou besta. Mas isso seria por falta de... De água? De água. Então, vamos lá. Folhas de suculentas funcionam como mudas. Várias suculentas conseguem fazer isso. É o exemplo dessa daqui, a Echeveria raindrops, né? Apesar de que eu nunca tentei fazer muda dessa, porque eu amo tanto ela, eu não tenho coragem de ficar arrancando farinha, né? E ela é um pouco mais rara. Mas várias suculentas fazem isso. Por que elas fazem? Olha de novo o conhecimento científico aí. Quando você arranca uma base de uma folha de uma suculenta... Aliás... Deixa eu ver se eu tenho alguma que eu possa mostrar aqui. Nossa, eu só trouxe suculenta que não dá pra mostrar isso. Deixa eu pedir marido, gente. Pera aí. Ô, gato! Traz pra mim uma suculenta que eu possa arrancar uma folha, por favor? Pra mostrar. Marido vai trazer. Aguarde só um momentinho, tá, gente? Então, eu mostro pra vocês o que que tem lá naquela folha. Quando você arranca, fica um pedaço de tecido meristemático. Fica lá na folha um pedaço de caule, digamos assim. E esse caule pode formar raízes e folhas. Ou seja, é uma muda propriamente dita, né? Então, é uma folha que tem capacidade de brotamento ou de brotação. Então, quase toda folha de suculenta é passiva de fazer isso. Os eônio, não. Eles são plantas muito magrelinhas. A folhinha é bem magrinha. Então, elas não conseguem fazer essa brotação. Ah, Samuel, mas eu já consegui com o eônio. Tudo bem. Com muita umidade. E não é uma coisa tão frequente. Nunca... Nada é impossível, né? Na biologia. Mas não é provável que dê certo com as folhas de eônio, tá? Mais pergunta? Tem. Tem várias aqui. Jesus, calma. Teve a Carol. Teve a Leísa também. Samuel, se eu colocar as plantas para se adaptarem no período de sol mais leve de manhã. E no mesmo dia receber o sol mais leve da tarde. É possível adiantar esse prazo de adaptação ao sol? Melhor a gente dar tempo para as plantinhas, né? Eu prefiro não exagerar. Mesmo que seja um sol mais ou menos na mesma temperatura, geralmente o sol da tarde é mais quente que o sol da manhã. Provavelmente vocês já perceberam isso na sua própria pele, né? Então, é bom não correr demais com isso. Dar tempo para a planta. Produzir as suas antacianinas. Se proteger por conta própria. E aí, vamos com calma. Aqui, ó. Maridão trouxe uma suculenta. Essa é a Graptoveria Fantome. Bastante famosa. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem um caule dela. Gente, difícil ver o negócio ao contrário, né? Eu vou arrancar uma folhinha para mostrar para vocês. Vou ter que pegar aqui na mesa, gente. Aqui na pontinha da folha... Vamos lá, a blogueirinha vai funcionar agora. Pegou, pegou. Na pontinha da folha tem um miolinho aqui, né? Esse miolinho é onde fica esse meristema. Então, literalmente daqui vão nascer raízes e vão nascer folhas, vão nascer caule. O que que eu faço? O que que o Samuel faz? Não é uma regra da botânica. Não é uma regra da biologia. É a minha prática de cultivo, tá? Eu simplesmente deixo isso aqui em cima de um prato seco, sem nada. Isso vai enraizar. Na natureza, como que isso acontece? Isso aqui cai no solo e fica em cima, assim. Isso enraiza. As raízes sozinhas conseguem achar o solo, conseguem absorver água e nutrientes e conseguem brotar novamente ali para cima. Então, não precisa plantar isso daqui. Não precisa. Quando deu raiz, aí já está na hora de colocar na terra, no substrato adequado para suculenta. Mas não precisa, tá? Algumas plantas são um pouco mais chatinhas, desidratam mais rápido a folha. Isso aí, com o seu cultivo, você acaba percebendo. Mas falar que tem uma regra para todas as suculentas, não tem, tá? Oi. Fui buscar para tu. Olha lá! Que lindeza, gente, que a Beatriz trouxe, ó. Literalmente isso que aconteceu. Mas o seu já está no substrato, né? Tá. Na verdade, eu tinha colocado só em cima porque eu ia plantar amanhã. Isso. Então, não é que é errado fazer isso. Só não precisa, tá? Agora, não. Agora já tem raiz, já está na hora de colocar no substrato mesmo. Então, está certinho o que você fez. Tá bom? Bom. Olha... Fiquei assim. Poxa, quero também. A Brigadeirinha... A Miriam, lá da Brigadeirinha. Ah, sim. Disse que era da Colônia, né? O que você perguntou. E disse que você vai ganhar o seu quiche de óleo poró. Meu Deus do céu, que delícia! Miriam, depois entra em contato comigo lá no meu Instagram, umbotânico no apartamento, ou o e-mail umbotânico no apartamento, arroba gmail.com. Ai, que delícia, gente! Então, colorida natural, exatamente. Gente, tem muita suculenta sendo vendida aí agora, tingida, pintada por fora. Agora, faz mal pra planta? Eu fiz uma postagem no meu grupo de Facebook, umbotânico no apartamento, explicando isso. Existe uma empresa... Gente, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada dessa empresa, tá? Mas eu tenho que defender essa empresa. Não é porque eu estou esperando eles mandarem planta também, porque já tem um milhão aqui. A questão é a seguinte, tem muita gente falando, ah, que sacanagem, que maldade. Gente, tem gente que gosta, vão respeitar o gosto das pessoas. Suculenta brilhante, vermelha, lilás, amarela, tingida por fora. Aquela empresa, que é lá de Olambra, trouxe a tecnologia... Eu nem falei o nome da empresa, tá? Porque não é o objetivo fazer propaganda, mas é uma empresa de Olambra, que trouxe a tecnologia da Holanda. E aí, as suculentas são chamadas de maquiadas. Tem um pincelzinho escrito lá, essa suculenta, essa planta é maquiada, ela foi tingida, com uma tinta que não é tóxica. A minha gata querendo comer meu... Sai daí, Sol! Ah, Sol! É porque os patifilos que estão aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, elas adoram morder eles, sabe? Não pode, os patifilos é tóxico também. Mas vamos lá, desculpa. Sol, atrapalhou o meu raciocínio aqui, Sol. Aí, até me perdi, gente! O que eu tava falando? Sabão da planta maquiada. Isso! Plantas maquiadas. Aí, essa suculenta maquiada, ela tem uma tinta que não faz mal. Não faz, tá? E, realmente, aí que tá o problema. As pessoas tão usando essa informação de que essa tinta não faz mal, e tão pegando as suas plantas na floricultura e jogando spray. Não é a mesma técnica. Aí, sim, prejudica as plantas, tá? Essa técnica específica dessa empresa que maquia a suculenta, que tá escrito lá no pincelzinho, é uma empresa idônea, tá? Que não me pagou pra falar isso aqui, eu não falei o nome dela, inclusive, exatamente pra mostrar pra vocês que tem gente que usa o conhecimento científico de forma correta. E isso é que é o legal. Olha que já pensou assim, tudo bem, gente, eu não acho bonito, você não acha bonito, tá? Todo mundo tem o direito de achar horrorosa aquela suculenta tingida. Tem a sua tia, sua avó, seu tio, seu avô, talvez vão amar ter uma suculenta com glitter. E essas podem ser dessa empresa que não geram problema pras plantas. Então, não generalizem as coisas. Muito cuidado com isso, tá? A Stephanie Machado perguntou, Eu tenho um problema com a calan... Calancoe. É, porque eu tenho uma suculenta que não entendo como cuidar dela. Alguma dica? Então, tem algumas suculentas, Stephanie, como os calancoe, ou você pode falar calanchoe, calanchoi, em latim a pronúncia é calancoe, tá? Mas os calancoe, como um todo, são suculentas de sol rachando do meio-dia na muleira deles, né? Ou seja, dá o máximo de sol possível, lembrando de fazer o procedimento de adaptação que eu comentei. E é uma suculenta, assim, os meus calancoes são assim... Um belo dia eu lembro que eles existem lá no jardim, porque, oh, nossa, tô há um mês sem regar o calanco. E ele tá lá, assim, vivo, lindo e maravilhoso. Se você fica muito assim com o calanco, ele não dá certo. Pensa numa coisa que tem que largar. Larga ele lá, né? Que ele vai ficar bem. É só você pensar que essas plantas são chamadas de folhas da fortuna. O saião, por exemplo, é um calancoe, né? Então, essas plantas da fortuna têm esse nome ou mãe de milhares, mãe de milhões, mãe de mil, porque dão tanta muda. É uma planta tão rústica que o menor cuidado já faz ela ficar bonita. Então, é meio que... Larga pra lá a planta mesmo. Tá bom? A minha aqui, eu... Ela só deixei. Daqui a pouco tava o jardim todo. É, tá vendo? É por aí. Será que é que eu faço? Já que eu tinha falado do espatifilos, deixa eu pegar ele aqui. Eu tenho um espatifilos diferente. É um lírio da paz. Todo mundo conhece essa inflorescência, né? Do lírio da paz. É bem famosona. Foi conhecida como a flor do Jorge Tadeu na novela Renascer, se eu não me engano. Acho que era isso, né? Se não for, vocês me ajudem aí, pessoas noveleiras. Eu também era. Agora não mais. Mas olha que coisa doida que tem nessa folha, gente. Ela tem metade com clorofila, metade branca. O nome desse fenômeno biológico é variegação. Então, isso é uma planta variegata ou variegada. Você pode falar assim também. Mas o mais usado é variegata, tá? O que significa isso? Houve uma mutação nessa planta e essa região não produz clorofila. Não produz. Se ela tem metade da folha sem clorofila e metade com, a gente pode pensar que tá tudo bem. Mas não tá. E aí a gente aplica o conhecimento científico. Se metade dela não faz fotossíntese, ela precisa de mais luz do que uma planta comum, do que uma planta não variegata. E você pode usar esse conhecimento pra todas as plantas variegatas que você conhecer. Essa, por exemplo, precisa do solzinho fraco da manhã pra ficar bem. Se ela ficar igual os outros espatifilos ou lírios da paz no banheiro, ela não vai ficar legal. As folhas vão ficar enrugadas. Vai dar fungo. Ela não gosta. Então, mais uma vez, aplicar o conhecimento científico de plantas variegatas sempre precisam de mais luz que suas versões originais ou suas versões não mutantes. Que essa é uma ex-planta, né? É uma planta mutante. Uma mutação bem desejada pelos colecionadores, inclusive. Muito bom. O João Paulo perguntou e no caso do bálsamo? Aqui em casa tinha, mas morreu e como eu não sabia o que era, eu aconselhei minha mãe que afastasse um do outro. O bálsamo é uma suculenta do gênero cédum. É o cédum... Ah, esqueci agora o epíteto específico dele, mas não importa agora. É o cédum. E é uma planta super interessante porque tem as folhas comestíveis. Para quem tem gastrite pode comer, mastigar a folha crua, alivia na hora. É tipo um medicamento que você toma um comprimidinho, não vou falar a marca também, né? Você compra lá o comprimidinho de hidróxido de alumínio e acaba neutralizando a acidez do estômago naquele momento. O bálsamo morreu. Provavelmente foi falta de sol. Bálsamo é uma planta que precisa de sol rachando nele também. Mas ao contrário da maioria das suculentas, ele gosta de uma terra bem adubada. Então é uma planta ótima para horta. Plantar junto com couve, junto com alface. Ele ama esse ambiente com um pouquinho a mais de umidade. Não encharca ele porque ele vai apodrecer. É uma suculenta, né? Mas ele precisa de mais esterco para ele desenvolver bem também. Tá joia? Então, João Paulo, planta outro lá e dá mais sol para ele e dá bastante esterco que ele vai se desenvolver numa boa. Tá bom? A Brito Sena. Samuel, meus cactos ficam em sol pleno e substrato drenável e não dão flor. Como é que eu posso fazer? Esse cacto está no substrato drenável. Eu tomo sol de 8 da manhã até as 3 da tarde. Ele está comigo há 18 anos e ele nunca deu flor. Aí você pensa, nossa, mas o que aconteceu? Que cultivo errado é esse? Ele não está maduro ainda. Ele não atingiu ainda a idade reprodutiva. Eu tive um outro cacto. Tenho, né? Um outro cacto. Aliás, o primeiro vídeo do meu canal que é o ferocactos laticinos ou recurpus que deu flor só 13 anos depois que eu tinha ele. Então, cada cacto tem a sua idade. Tem a sua época. O seu cultivo, então, deve estar certo, tá? Brito Sena. Deve estar certo o cultivo. O substrato drenável está no sol. Agora, a adubação ajuda, né? Não podemos esquecer todas as plantas. Escutaram isso? Todas as plantas, exceto algumas carnívoras, todas as outras plantas precisam de adubo. Todas. Você pode dar esse adubo na forma de esterco. Você pode dar esse adubo na forma de um adubo inorgânico comprado. ou bocache. Tem gente que gosta de usar bocache. Sobre suculentas, tem umas peculiaridades. Eu não vou fazer spoiler, não, que vai ter vídeo no meu canal sobre substrato em breve, né? Então, esse eu deixo pra lá, pra galera migrar para o meu canal botânico na palavra também. Mas... Mas a suculenta, que é o cacto, por exemplo, pra dar flor, você vai ter que dar um adubo 4, 14, 8, pra ele se desenvolver. É legal que seja exatamente nessa formulação porque o nitrogênio baixo pra suculentas é importante. Então, 4% só de nitrogênio, 14% de fósforo, que é o elemento químico que faz as plantas florescerem e desenvolverem raízes. Então, esse cacto vai adorar se você fornecer isso pra ele. E, bem provavelmente, ele vai florescer. A não ser que ele não esteja na época certa dele ainda, tá bom? Então, é isso que tem que esperar mesmo um pouquinho. O cacto vai demorar um tempo ainda, eu acho. É. O Sérgio perguntou, Samuel, você pode explicar como são feitos os cruzamentos entre as suculentas? Ai, Sérgio, pois é. Isso aí é uma questão muito complexa no seguinte sentido. Pra entender esse procedimento, eu precisaria ter aqui uma lupa, um microscópio, que eu já até usei em alguns vídeos meus, mas um microscópio que você conecta no computador e consegue ampliar, ele amplia até mil vezes, pra mostrar cada parte da flor das suculentas, né? No caso das Echeveria, que são as mais famosas, mostrar o que é a parte masculina, o que é a parte feminina. E aí, o que você tem que fazer? Primeiro, não é sair cruzando qualquer planta. Por exemplo, essa que a beia tem, que é o Graptocédum bronze, vou cruzá-lo com essa que meu marido trouxe aqui pra vocês verem, que é a Graptoveria fantôme. A questão é, o que que eu espero desse cruzamento? O que que eu esperaria de cruzar uma planta tão comum como essa, com a outra que a beia tem aí? Provavelmente não vai nascer uma coisa com uma folha super recurvada, não vai dar uma cor completamente diferente. Então, não tem interesse nesse cruzamento. Tem que ter foco. A primeira coisa do cruzamento de suculentas é o foco. Depois, é entender que você tem que manipular esse processo de que forma? Bloqueando a ação de polinizadores naturais. Então, não pode ter, passarinho não pode chegar naquela flor, abelha não pode chegar naquela flor, que você tá fazendo o cruzamento intencional. Aí você pega o pólen de uma flor da planta de interesse, e aí você coloca esse pólen na parte feminina da outra flor da planta de interesse. Só que aí, quando se faz esse cruzamento, observem que você pegou o pólen e levou pra parte feminina da outra flor. Só que essa flor que vai receber o pólen, se o pólen dela já tava maduro, já tava soltando, ele já pode ter caído ali. Então, como é que você vai garantir que esse processo aconteceu? Você vai cortar todas as estruturas masculinas, arrancar mesmo daquela flor que vai receber o glão de pólen. Então, é um processo tão complexo, que demanda tanta coisa, tanto cuidado, que eu tô muito receoso, inclusive, de fazer vídeo sobre isso no meu canal. Porque fica parecendo, quando a gente fala, que é muito simples, que é assim, ah, tá bom, vou tirar essa parte aqui, encostar aquela parte ali. Mas e daí? E aí, vai ter que ter certeza que gerou o fruto, aí você vai pegar as sementes, vai ter que germinar as sementes, e a germinação de semente suculenta é um custo, porque elas são extremamente pequenas, elas são igual poeira, é um pózinho fininho, fininho, não tão fino quanto as de orquídeas, são as sementes mais reduzidas em matéria de reservas da natureza, são as orquídeas. Mas elas também são muito miudinhas, aí você germina. Nove meses depois, a planta tá com cara de planta, com cara de suculentinha, né? Tipo, dando essa coisinha miudinha que nasceu aqui, ó, que brotou aqui nesse caule meu. Isso aqui não é de semente, é uma brotação, né? Aí, mais uns meses pra você ter ideia de como é a cara daquela suculenta, pra ver se ela é vendável, pra ver se ela é interessante pro mercado. Então, é tanta coisa que eu, como colecionador, não tenho a menor intenção de fazer cruzamento de suculentas. Eu acho que isso é uma coisa pra grandes produtores. Não tô dizendo que ninguém pode fazer. A questão é que tem que selecionar as melhores plantas, as melhores matrizes, as melhores combinações de plantas, pra você ter uma planta de interesse mesmo no final do processo. Já pensou? Você demora dois anos pra ter uma suculenta e ela tem a mesma cara que a mãe dela? Você fala, nossa, que trabalho todo pra isso, gente. E a genética é assim, gente. A genética de plantas. Plantas têm um fenômeno, uma coisa da genética que é chamada poliploidia. Elas são organismos poliplóides. Então, você faz um cruzamento, pode ser uma coisa completamente nada a ver do que você queria. Por causa dessa variedade, dessa plasticidade genotípica que elas têm. Tá bom? Olha, sobre isso ainda teve gente perguntando. No processo de polinização manual eu posso polinizar um cacto com apenas uma flor ou é preciso pegar pólen de outra flor? Legal a pergunta. Olha só que interessante. Eu tenho esse cacto que eu falei que é o primeiro do meu canal, o primeiro vídeo do canal. eu pesquisei pra fazer o vídeo dele e lá eu explico isso. Aquele cacto que eu tenho nunca vai dar fruto. Por quê? Porque ele tem autoincompatibilidade de pólen. Ou seja, a flor dele, mesmo que o pólen dela mesma caia na parte feminina que é o estigma da flor, não vai conseguir formar a semente lá embaixo. Não vai ter fecundação. Não vai gerar embrião então não vai ter semente. Ou seja, o fruto não vai se desenvolver. Algumas plantas tem essa autoincompatibilidade com seu próprio genoma, né? E elas não vão gerar a autofecundação. Algumas plantas são autofecundáveis, né? Mas algumas não são. Esse cacto meu, por exemplo, não é. A questão que eu digo é teste. Tente fazer. O maracujá, por exemplo, é autoincompatível. Você não pode pegar o pólen da flor de maracujá e colocar na mesma flor. você tem que ir para outra planta de preferência para realmente gerar essa polinização cruzada. Tá bom? Perfeito. O Lucas Agrippino perguntou Samuel, adubo líquido é melhor que o sólido? Eu comprei um adubo e ele é bom. Lucas Agrippino é grande seguidor do canal, né Lucas? Obrigado pelo carinho de estar aqui, viu? Então, eu sempre recomendo adubo líquido para todo mundo. Não é porque eu estou chamando todo mundo de incompetente ou incapaz, não. Mas é porque o adubo líquido é muito improvável que você erre na dose. Mesmo que você exagere um tiquinho na dose, esse tiquinho a mais é muito... Como é que eu posso fazer? É muito... Não vai causar nenhum problema para as plantas, tá? Gente, eu queria uma palavra, mas ela fugiu da minha mente. Mas tudo bem. Agora, o adubo granulado, por exemplo, quando você compra umas bolotas de adubo, não estou falando daquelas bolinhas coloridas ou bege que são osmocote. O osmocote é outra história, tá? Mas esse adubo granulado tem o risco de queimar muito as folhas e os caules e as raízes. Então, se você exagera um pouquinho na dose do adubo granulado, o risco de queimar é muito grande, tá? Então, realmente, eu recomendo adubação líquida para iniciantes. Agora, se você já tem um cultivo de longa data, provavelmente, você já tem esse controle mais da mão na hora de virar a colherzinha de adubo, né? O nifocan, que você perguntou, aproveitando que a gente falou do 4, 14, 8, né? O nifocan é de nitrogênio, fósforo e calium, que é potássio em latim, tá? Então, o nitrogênio do nifocan é, se não me engano, 10, o fósforo é 8 e o potássio é 8 também. É isso mesmo, né, Lucas? Acho que é isso. É... Esse nifocan é adequado para quem? É adequado para as suculentas e cactos, é adequado para as folhagens. Eu tinha um litro de nifocan, usei ele até acabar. Aí, veio a pandemia, não tive como comprar mais, né? Então, sim, é um adubo adequado para a maioria das suculentas e folhagens, só não é adequado para a floração. Então, se você quer ver a flor de uma planta, aumente o número do meio do adubo, né? Use um adubo que tenha o fósforo em grande quantidade, tá bom? Isso mesmo, Lucas. Falou que era isso aí mesmo. Muito bem. Ô, Bea, olha o nosso tempo, como é que é isso? Olha, o tempo é livre, mas eu já ia perguntar como é que você tem relação a garganta, está cansada e tudo mais. A minha? Eu também. Estou bem, estou bem. Se o povo estiver aguentando, eu estou bem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ah, deixa eu ir na lista que eu já li ali, ó. Cacto do Amado à Noite é um exemplo também de cacto, né? Mas, ah, sim, de polinização? Hum, não sei. Não sei se ele autopoliniza, não. Não tenho certeza, tá? Infelizmente. Vamos lá. É... Aqui. A Grazele Pereira Marques perguntou, Samuel, dicas para colar de pérolas, por favor. Então, vamos lá. Como que a gente usa, né, de conhecimento científico? Os colares de pérolas são do gênero... Aliás, está tendo uma mudança do gênero, uma confusão aí. Eu ainda não entendi muito bem se ele é do gênero curio agora, se ele é do gênero senestre ou se ele é do gênero plênia. Tenho quase certeza que ele agora é curio, tá? Porque está tendo uma mudança taxonômica. Aliás, aproveitando, tem gente que fala assim, ah, que droga! Vou aproveitar aqui, ó. A Sanseviéria, que eu sempre chamei a minha espada de São Jorge de Sanseviéria. Eu tinha a minha Sanseviéria. Agora vem o Samuel falar que ela é dracena. Não sou eu, não. É a botânica. São estudos genéticos, né? Então, teve uma pesquisadora, se não me engano, da Coreia. É uma pesquisadora oriental, né? Não me lembro exatamente o país dela agora, me desculpem. Mas ela fez uma pesquisa muito aprofundada e provou que o gênero Sanseviéria não merecia ser um taxon exclusivo. Não tinha características dessas plantas que fariam ele ser daquele gênero. Bom, mas já estou viajando a maionese, né? E estou falando aqui do senécio e fui para essa questão. Mas por que que eu estou falando desse negócio de nome? Porque tem muita gente que fica chateada porque, ah, mas por que que mudou de nome? Gente, porque é assim. O português não muda as regras, né? A biologia muda nome também. E está tudo bem. É assim que funciona mesmo, tá? Conhecimento científico tem que avançar. E ele avança mudando o nome das coisas também. O colar de pérolas, que talvez seja do gênero cúrio ou talvez o senécio, é do cúrio rouleianos ou senécio rouleianos. É uma planta que é suculenta, armazena água, mas ela tem um problema. Ela não dá conta do solzão forte. Ela não gosta daquele sol do meio-dia. Dá conta de até umas 10 da manhã, né? Ou a partir de umas 3, 4 da tarde. E é uma planta que gosta de um pouquinho a mais de umidade. E, de novo, isso não é só da minha prática. É de pesquisa que eu já fiz. É de artigo científico que mostra como essa planta é na natureza, né? Então, o gênero senécio tem muito na África, por exemplo. Lá, eles vivem em lugares que são rochedos ou em lugares onde tem um pouquinho mais de matéria orgânica e fica um pouquinho mais úmido e sombreado. Quando a gente pega essas informações de como a planta vive na natureza e traz para o nosso cultivo, não tem erro. Então, os colares de pérolas gostam de um pouquinho, tá? Há mais de umidade. Um pouquinho mais de fibras no substrato. Pode colocar um pouquinho de fibra de coco também. Ou de casca de pinos triturada. Mantém levemente úmido e coloca só na claridade, sem sol forte. No máximo, solzinho e fraco da manhã. Tá bom? Samuel, quem me conhece? Quem me conhece? Quem é você, Geicele? Gente, fui descoberto. Ih, foi triste. Que planta de onde o Geicele você conhece? Ou Geicele? Não sei como é que pronuncia seu nome. Vamos lá. Vamos ver a pergunta da Cristiane. Cristiane, quando as folhas das plantas estão nascendo em formatos diferentes do esperado? Meio defeituosos. O que pode ser? Essa é a hora de você pegar a sua plantinha, Bea, que a gente estava conversando aí no intervalo. Aliás, no início, né? Antes do pessoal entrar. Essa plantinha que a Bea está na mão aí, gente, é uma Monstera adansonii. Algumas pessoas... Em inglês, ela é chamada de Swiss cheese plant, né? Ou seja, a planta do queijo suíço. Porque ela tem esses buracos que, tecnicamente, a gente chama de fenestras. Então, é uma planta que tem folhas fenestradas. Bom, se a Bea não estivesse molhando bem a sua planta, nem borrifando ela, as folhas vão nascer entortadas, meio defeituosas. E isso acontece, geralmente, por falta de umidade, tá, Cristiane? Precisa molhar mais. Vamos de novo para o conhecimento científico? Essas plantas são nativas de florestas sempre úmidas. Aqui ela sempre tem uma bruma, uma névoa nas florestas onde essas plantas vivem. Nunca está seco. É sempre muita umidade. Como é que a gente faz isso no cultivo? Borrife as folhas dessa planta todas as manhãs. Isso mesmo. Ainda mais aí, né? Em Olinda. Super quente e seco. Não, mas aqui é muito úmido, né? Ah, é úmido? Ah, tá, que bom. É super úmido. Aqui é de um jeito que eu tenho que estar fazendo a reforma no quarto direto, porque é muito úmido. Muito, olha só, vivendo e aprendendo. Eu jurava que aí era seco. Tem até um outro vaso que eu posso pegar ali que eu quebrei um pedacinho dele sem querer e a umidade resolveu criar a vida no vaso. Então, eu tô... É, provavelmente, então, a umidade ajudou bastante nesse aspecto, né? Que bom, ué. E aí, gente, eu aproveitei e aproveitando pra contar pra vocês. Eu tenho um vídeo no meu canal só sobre essa planta. Se vocês quiserem detalhes, é só acessarem lá. Coloca Monstera Adansone Botânico no YouTube. Vai cair nesse vídeo lá. E lá eu explico que teve uma pesquisa científica que a pessoa verificou que se essa planta desce, ou seja, você colocou ela numa prateleira e ela tá descendo... É o caso dela. É o caso dela. Ela diminui o tamanho das folhas com o tempo. E para de ter buracos. Para de ter fenestras. Então, olha só. Mostra a folha lá de cima, Bé, por favor. Mais da base. Olha o tamanho, gente. O tamanho do buraco e o tamanho da folha. E olha o tamanho da folhinha mais jovem que nasceu lá na pontinha. como ela tá menor e com os buracos menores. Falta de subir. Então, essa planta tem que ser doutorada. Ela tem que ir pra cima. Essa informação foi uma pesquisa que confirmou. Porque nas árvores essas plantas vão em busca da luz solar. Quanto mais luz elas conseguem, mais elas vão expandindo as suas folhas e aumentando esses buracos. Sim, Maria de Fátima, minha mãe. É minha mãe? Fenestra é janela, mamãe. É do italiano. defenestrar é jogar alguém pela janela, né? É a minha mãe aí, Maria de Fátima, não é? É a mesma. Ô, Geicélia, tô curiosíssimo pra saber de onde você me conhece das galhas. O meu mestrado, meu doutorado, gente, foi com galhas, tumores vegetais, né? Eu estudei isso no meu mestrado, aliás, até na graduação eu já tava, tinha começado. Eu descobri uma espécie nova de inseto que induz um tumor numa folha de planta. e aí um pesquisador lá do País de Gales identificou o bicho pra nós e o bicho saiu com o meu sobrenome, né? Porque quando é assim só o seu sobrenome é ganhado. Então o bicho se chama Pseudotectococcus rolinie Hodgson, que é o sobrenome do pesquisador do País de Gales, e Gonçalves, que sou eu. Eu fiquei super feliz, né? Ô, Geicélia, me conhece. Vamos lá. Teve uma pergunta da Carol que eu achei interessante. Que rosas de verdes são suculentas? Acho super difícil cuidar delas apesar da aparência bruta. Atualmente as folhas de asminas estão queimando nas pontinhas. Carol, você é malvada, Carol. Olha só, ela pegou no ponto um dos pontos mais polêmicos da botânica do YouTube, né? Tecnicamente, então não me xinguem pessoas das rosas do deserto, tá? Elas são lindas, maravilhosas, apesar de eu não colecioná-las. Mas, pra gente falar que uma planta é suculenta, ela não só tem que armazenar água, como ela tem que ser do metabolismo Kahn, que eu já falei no início da live. Ela tem que ter esse processo de fechar os estômatos durante o dia, abrir os estômatos durante a noite, e absorver a água no período noturno, além de outros critérios. tecnicamente falando, botanicamente falando, então, as rosas do deserto não são, porque elas não têm metabolismo Kahn. Mas, na maioria dos outros quesitos, elas são, elas armazenam água, elas são resistentes ao sol, sim. Então, talvez, Carol, tenha queimado, porque você não fez a adaptação dela, deve ter comprado na floricultura, e colocou no sol direto. Uma coisa que ajuda as plantas a não queimarem, e ajuda elas a se recuperarem mais desse estresse térmico, por exemplo, ou estresse luminoso, o excesso de sol sobre elas, é uma coisa que eu também pesquisei, e descobri, lendo um monte de artigo científico, que funciona para proteger plantas contra esses estresses, que é a água oxigenada. Tem um vídeo no canal, exclusivo, sobre isso também, e é o vídeo mais visto do canal, tem mais de um milhão de visualizações, estou super feliz com ele, e é um vídeo super baseado, isso eu faço muito no canal, eu baseio tudo que eu falo em conhecimento científico, eu vou nas fontes, eu vou nos artigos, e tem um monte de artigo e tudo lá na descrição daquele vídeo, lá no meu canal, explicando como usar, explicando o que fazer, e o que que essa água oxigenada faz nas plantas, tá? Então, faz esse tratamento com a água oxigenada, dá uma olhadinha lá, lembrando que tem que ser água oxigenada transparente, não vai usar aquela de cozente, com aquela cremosa de descolorir cabelo, não, tá? Tem que ser a transparente, usada para ferimentos, né? Comprada em farmácia também, tá bom? Entendido? Vamos lá. Eu tinha pego o jarro que está criando... Ah, sim! Esse daqui é porque hoje já deu uma caída, mas não sei, deve estar criando fungos, precisa ajeitar. Não necessariamente, são fungos do mal, entendeu? Não necessariamente é do mal esse fungo, pode ser fungo decompositor, aí tá tudo bem, tá? Agora, só mais uma coisa. Carol, aproveitando que você perguntou de rosa do deserto, na minha opinião, de biólogo, a maior especialista em rosa do deserto do Brasil é a Apolonia Grade. Então, dá uma olhadinha no canal dela, ela tem dicas infinitas para cultivo de rosa do deserto. Ela é bióloga também, e ela é fantástica, tem um canal genial com vários milhares de seguidores também. Ela sabe pra caramba, Apolonia Grade. tá? É o canal dela. A Amanda Borges perguntou, Samuel, quando eu sei que o fruto da alocásia está maduro para o blanquinho? Gente, que coincidência! Olha isso! Um fruto de alocásia! Esse aqui é um frutinho de alocásia, só que eu nunca consegui, nem nessa, nem na Amazônica, conseguir tirar a semente daqui de dentro. tem que esperar realmente isso aqui secar, e forma uma casquinha, e lá dentro vai ter um frutinho, um ou vários frutinhos lá dentro, tá? Tem que esperar essa, forma uma bolinha, né, uma coisa bem compactada, você tem que esperar isso secar, e aí você abre, e lá dentro vai ter o frutinho mesmo, propriamente dito, sendo protegido, tá bom? Tem que testar. Infelizmente, eu não consegui ainda. Ah, teve algumas pessoas aqui que perguntaram se a live vai ficar disponível no nosso canal, vai ficar, pessoal, vai ter muito Samuel aí para vocês, também podem entrar no canal dele, por favor, então, fiquem tranquilos. A Leisa perguntou lá, se o excesso de iluminação solar pode queimar os cactos. Tem cacto de sombra, os ripsales, as acioras, são cactos de sombra. A flor de maio é um cacto de sombra, né, então, quando eu falo sombra, gente, pelo amor de Deus, não é dentro do banheiro, né, banheiro escuro. Sombra quer dizer muita claridade, sem sol forte. Esses cactos de sombra, se você colocar no sol, eles vão queimar, então não pode mesmo não, tá bom? Perfeito. Ah, cadê aqui? Samuel, os cactos também entram em dormência igual às suculentas, se sim, quando? Então, vamos lá. Depende muito da região que a gente está falando, né, a maioria das plantas que é em dormência, é dormência de inverno, isso é o mais comum para a maioria das plantas, tá? Agora, é óbvio que isso não vale para plantas de regiões temperadas ou de regiões mais frias, aí pode ser o contrário, elas entram em dormência no verão. Mas vamos direto à pergunta, né, que eu já estou viajando aqui, né? É, por exemplo, esse meu cacto, que eu já mostrei várias vezes hoje, está em dormência. Como é que eu sei disso? Nossa, mas ele cresce tão lentamente? É, mas ele não está formando espinhos novos e eu não vejo novas, novas estruturas nascendo dessa região central, ele não está formando novas aréolas, que são esses aglomerados de onde saem os espinhos do cacto. Tem o outro, que é o que eu falei, que é o ferocactos, que o espinho dele nasce bem vermelho e eu não vi no inverno nenhum espinho nascer. Ele estava todo amarronzado, não nascendo nenhum espinho, quer dizer que não tem crescimento. Se o cacto é de região quente e a maioria deles é, eles vão entrar em dormência no inverno. Agora, não vai acontecer essa dormência aí onde a Bê mora. Em Olinda não tem inverno tradicional, tem? Não, a gente tem uma mais baixa que você já percebeu aí. A gente diz que a gente tem duas estações do ano aqui em Pernambuco, que é verão e inferno. Pois é. Pois é. O inferno não tem. O meu coronifrade, ele está sempre com novos espinhos, sempre vermelhinho, sempre está crescendo e está sendo problemático. que eu vou ter que trocar de novo o carro dele. Eu troquei faz um mês. É. Ou seja, é muito variável, depende da região que você mora, mas em regiões que ficam frias, os cactos, via de regra, entram em dormência no inverno, tá? Então, a gente poderia generalizar dessa forma mesmo aí a sua pergunta. Vamos? Aqui. São todos os locais que dão fruto. Então, Adriana, olha que genial a sua pergunta. Vamos generalizar de uma forma bem simples? Quem dá fruto, né? Todas as plantas da família, olha o Samuel, todas as plantas do grupo das angiospermas, tá? Da divisão antófita. Então, quem não é esse grupo? É mais fácil pensar em quem não é do que quem é, porque quem é, é a maioria das plantas que a gente conhece no nosso dia a dia. Quem não é angiosperma, ou seja, quem não dá fruto? As briófitas, que são os musgos, que ficam grudados em árvore, tronco de árvore, em lugares muito úmidos, briófitas tão miudinha que você, obviamente, nem pensaria que dá fruto, e não dá mesmo. As samambaias, como um todo, as samambaias tradicionais, os chifres de veado, os asplênios, quem mais? As salvínias, que são samambaias aquáticas, isso não dá fruto. Nenhuma samambaia dá flor, nem fruto, nem semente. E as gimnospermas, que são os pinheiros, também não dão frutos. Eles dão sementes, sem fruto. Daí, o nome técnico deles, gimno, esperma, a semente, nua, visível, exposta, porque gimno é nu, visível, exposto, pelado. Então, se a semente não está protegida, ela está exposta. Tirando todas as plantas que eu acabei de falar, briófitas, samambaias, e os pinheiros, o resto tudo dá fruto. O resto tudo dá flor. O resto tudo dá semente. Né? Então, todas as plantas que eu mostrei hoje aqui para vocês, dão flor, fruto e semente. Mesmo que esse fruto não seja comestível, dá fruto. Então, isso é, de novo, a aplicação do conhecimento científico no seu dia a dia com as suas plantas. Viu uma alocásia? Pode pensar, dá fruto. Não dá ainda porque não está madura, a condição não está adequada, e assim por diante. Tá bom? Perfeito. É, o Wesley perguntou, Samuel, como eu faço com meus aeonium no verão em Alagoas? Acho que é colado que o Pernambuco só tem verão ano todo também. Então, aí a gente tem um probleminha. Por quê? As suculentas do gênero eônium, e essa minha predileta é do gênero eônium, são plantas que, no inverno, tem umidade. Elas precisam de temperaturas mais amenas e muita umidade nas folhas para se desenvolverem. Isso é a condição porque elas são nativas das Ilhas Canárias, Ilha da Madeira, né? Lugares que são muito úmidos. A temperatura máxima do zeônium é de 23 graus. 28, eles estão tostando. Então, como vocês têm verão e inferno, né? É uma planta muito complexa de dar certo aí nessa região, infelizmente Wesley. Infelizmente também, né Bea? A questão é que são plantas que no verão entram em dormência. Se no verão entram em dormência por causa da temperatura e por causa da baixa umidade, aí na região de vocês é sempre quente. Então, ele vai estar sempre em dormência. as folhas nunca vão crescer demais, a não ser que você tenha uma estufa climatizada. A alternativa que existe é tentar cultivá-los a meia sombra. O que é meia sombra? É um ambiente que pega três horas de sol direto sobre a planta, mas não pega aquele solzão fortão do meio-dia. A tentativa que eu indico pra você, Wesley, e qualquer outra pessoa queira cultivar eônio em lugar mais quente, aliás, não sou nem eu não, eu já li isso no artigo também, é passar essa planta então pra meia sombra. Não cultive no sol. Esse meio tá assim porque ele tá no sol, né, e ele fica no sol até no verão. Tá? Mas tem umas espécies de eônio, por exemplo, que perdem completamente as folhas no verão. Fica só o caule, isso é normal, não joga fora não, tá vivo, tá? Aí na primavera, perdão, no outono, começa a brotar de novo. Tá bom? Mais perguntas? Que bom, obrigada Adriana, que bom que você gostou. O que mais? Vou pegar outra planta. Vamos lá. Também comprei essa daqui há pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. E quando eu comprei, ela estava assim, toda caída e cheia e tudo mais, e eu tô sempre burrifando ela, eu cuido dessa planta mais do que tudo na vida, né? E agora não tá mais. Ela não está tomando sol da manhã, não é mesmo? Ela toma sol todo dia de manhã. Sério? Ela toma sol até 10 horas da manhã, é, 10, 11 horas da manhã, ela tá no sol e depois ela tá meia sombra. E eu cuido todo dia. Agora sim, ela tá com muitas novas, novas folhas, tá tudo novo, né? Só que você não trocou o substrato dela quando ela chegou, não é? Não, eu coloquei ela com mais terra, terra preta. O ideal, a maioria das plantas que a gente compra e a gente não sabe a procedência, tipo, se é um colecionador de plantas, você vai saber que aquele substrato é bom. De floriculturas, eu geralmente acabo duvidando, porque, vamos lá, não é falar mal das floriculturas nem nada, é porque as plantas vêm do velho em Olambra. A maioria das plantas do Brasil vem do velho em Olambra, né? Eles cultivam lá e trazem, distribuem pras floriculturas daqui e de todo o Brasil. É um substrato prático, ele é rápido, ele tem que fazer a planta crescer rápido e ele não tá muito rico, ele não é adequado pro cultivo de longa data. Então, o ideal é a gente, sim, trocar o substrato, entendeu? Então, troque o substrato, dê mais matéria orgânica pra ela e um pouquinho mais de claridade também vai ajudar um pouquinho. Ela gosta demais, tá bom? É, eu comprei ela, na verdade, em uma feira... Aqui tem muita feira livre, né? Ah, que legal! E como são pequenos produtores, eu prefiro comprar do que em sementeiras porque eu penso, poxa, eu vou estar ajudando a família, né? Sim, sim. Isso. E aí ele falou, não, eu cultive na sombra e tudo mais, só que eu fiquei. Não, não, não. Eu cultive essa minha no sol pleno, pra você ter ideia. Ela fica bem arrocheada. É uma planta lindíssima. Ô, Bé, eu acho que agora a gente pode terminar. Eu te agradeço imensamente a consultoria que deu pra todas as minhas plantas. Ah, que bom! Pra todo mundo! Pessoal, qualquer outra dúvida que tenham, me sigam lá no Instagram, umbotânico no apartamento, meu canal do YouTube, também de mesmo nome, umbotânico no apartamento. Sempre tiro dúvidas no Instagram, respondo todo mundo no Instagram, mesmo que eu já esteja há seis dias, ou cinco ou seis dias atrasado agora, por causa de tanta coisa, né? Mas eu respondo todo mundo, tá? No YouTube, tem muita informação. Eu falo sobre isso tudo aqui no meu canal também, no meu Instagram também. Sempre disponível. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou lá pra sanar essas dúvidas de vocês e tentar trazer muito conhecimento científico, como biólogo que sou, como botânico que sou, com muito carinho, com muita dedicação, que eu amo de verdade as plantas, amo demais da conta e amo fazer todo mundo gostar delas e saber cuidar com a minha prática de mais de 30 anos de cultivo de suculentas e várias outras plantas, tá bom? Obrigado, Pé, pelo convite. Amei participar aqui. Pode contar comigo sempre, tá bom? Oba! Vamos ter mais Samuel por aqui, hein? É isso aí. Muito obrigada. E eu estou agradecendo a toda a nossa equipe, de toda a nossa família da bioeducação digital, porque todo mundo vai ter dieta, então... Obrigado de todo o coração, Bia. Obrigado pelo conteúdo riquíssimo e pela simpatia de sempre, de verdade. Valeu demais. Pessoas todas, muito obrigado pelo carinho por estarem aqui prestigiando a gente. Continuem seguindo esse canal maravilhoso aqui também, que tem muito conteúdo bom, né? E o Instagram deles também, bioeducação digital. digital. Não se esqueçam de seguir lá. Como é que é? Bioeducação digital. Ponto digital. Ponto digital. Tá bom? Pessoas... Muito obrigada, pessoal. Beijo. Estou aguardando a minha cliente, hein? É verdade. Feliz dia do biólogo para todo mundo. Feliz dia do biólogo. Último dia de jornada do biólogo, que também vai ser incrível com outra pessoa, que eu sou super tiete, que é a Luísa Negri. Vai ser maravilhoso. Vamos falar muito de erpeto e divulgação científica. Então, conto com vocês aqui. Muito bom. Beijão para vocês. Beijo. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau.